Tá ansioso Deserto eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher a perda Mas eu livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Se é pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas eu livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Onde você vê deserto Não permita que essa luta Onde você sente dor Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu levei pra você O que olhou não viu, ouvido não ouviu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu levei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado, Deus Obrigado, Deus Quando estou fraco A tua mão me fortalece A tua mão me fortalece Eu sinto a tua presença Por isso eu te clamo Vem, Senhor Me fortalece Me fortalece Me fortalece Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a ti como oração E a tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Nove, terra, mar e céu Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca falha Fiel Deus que nunca falha Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se abale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca falha Fiel é a sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Fiel Tu és um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Fiel 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 Tu és Um Deus Deus fiel Tu és meu Senhor Jesus Tu és um Deus fiel Fiel Cavalhar Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Não Pois sei que o sol nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde foi perda Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro Hoje é alegria Hoje é alegria Onde foi perda Hoje é conquista Onde teve luto Hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda Onde foi perda Hoje é alegria Onde foi choro Hoje é alegria Onde foi choro Parece que está tudo bem Parece que está tudo bem Eu não Conheço Conheço você Coração Conheço você Pouco dentro Antes de eu começar A minha obra Em sua vida Lá no ventre Da sua mãe A tua história Eu já tinha escrito Do filho Só parece Que é o fim E vai morrer O desespero Toma conta Do teu coração Mas eu não Perdi Não 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 perdi O controle Não Eu não perdi O controle A sua história Já estava escrita E eu não Perdi O controle Não Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle Não 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 Antes de eu começar A minha obra Em sua vida Lá no ventre Da sua mãe A tua história Eu já tinha escrito Filho Só parece Que é o fim E vai morrer O desespero Toma conta Do teu coração Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Não Mas eu não A tua história Já estava escrita E eu não Perdi O controle Não Não Eu não perdi O controle Não Eu não perdi O controle A sua história Já estava escrita Não Eu não perdi Eu não perdi O controle Não E pode uma mãe se esquecer de um filho Sabe? Davi estava esquecido Coitando de ovelha Estava esquecido José estava esquecido José estava esquecido Narcistécto estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Escute O paralítico estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó Sabe? O carpinteiro estava esquecido Pranderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer Que eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi o controle Não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle Não, não Eu não perdi Eu não perdi o controle Não E eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa E eu não perdi Aleluia Quem pode deter uma igreja que vive buscando Batendo, pedindo, insistindo e a Deus clamando As portas do inferno jamais irão prevalecer Pois a igreja que ora é cheia do poder Enquanto a igreja ora algo acontece De forma sobrenatural soberano desce Você está orando E nada está vindo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus liberta Deus restaura Entra lá no impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforços chegando Não pare de orar Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento E quando o céu se movimenta A corrente se arrebenta E quando o céu se movimenta A muralha vai ao chão As paredes estremecem Até feras obedecem O rei deita mas não dorme E quando o céu se movimenta O inimigo não suporta E quando o céu se movimenta Abre a porta e fecha a porta Onde há intercessão De um justo tem efeito O poder da oração Enquanto a igreja ora Tem resposta chegando Enquanto a igreja ora Deus está trabalhando Enquanto a igreja ora Deus liberta Deus restaura Entra lá no impossível E resolve por você Enquanto a igreja ora Tem reforços chegando Não pare de oração Não pare de oração Continue crendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Enquanto a igreja ora Tem reforços chegando Não pare de oração Continue crendo Você não está vendo Você não está vendo Mas o céu já está em movimento Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta E te adorar é o que sustenta Eu não vou, não vou perder a guerra Esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Quando estou fraco A Tua mão me fortalece Eu sinto a Tua presença Em mim, Senhor Sem Ti eu não sou nada Por isso eu Te clamo Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Me fortalecer Pois sei Que cada lágrima derramada Quando eu não pude falar Chegou a Ti como oração E a Tua destra veio a enxugar E por mais que eu não mereça Tu permaneces fiel E me mostrou que por um filho Nove, terra, mar e céu Fiel Fiel Deus que nunca falha Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel Deus que nunca tarda Fiel é Sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és Um Deus fiel 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 Tu és meu, Senhor Jesus Tu és um Deus fiel Fiel, cavale a ar Ainda que a terra se avale Ele permanece assim Fiel Deus que nunca tarda Fiel é sua palavra E no tempo certo Ele vai agir Tá ansioso porque Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca a perda Mas é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encerca a perda Mas é livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só compre em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você O que eu olhou não viu O ouvido não viu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa 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 teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa Deixa Olha só Deixa eu cuidar dos teus sonhos Obrigado 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 Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica 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 Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Não quero ser Como leprosos que recebem o milagre E vão embora Como Simão que te recebe em casa Mas que não te adora Não se preocupa e nem faz questão De te agradar Não quero ser Um sacerdote que está dentro do templo Mas que não te ouvi Ou mesmo Judas que está ao teu lado Mas o coração tá longe Que negocia confiança, intimidade e até a comunhão Do que me adianta ser Como o céu que é aplaudido e por homens Honrado Mas ouvir o próprio Deus dizendo Fostes rejeitado Ser honrado é ter a certeza Deus que estás ao meu lado Meu Deus Eu não suportaria a tua indiferença De tudo que aprendi na vida De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria de ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamais Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Meu coração Meu coração Escolhe estar contigo Meu Deus Eu não suportaria a tua indiferença De tudo que aprendi na vida Eu tenho a certeza Posso viver sem muitas coisas Porém nunca sem tua presença Eu quero estar aqui E te sentir Falar contigo E te ouvir Ter alegria de ouvir tua voz Meu Deus Dizendo que sou teu Que tens prazer em mim Eu não quero jamais Crescer demais A ponto de querer andar sozinho Eu quero segurar bem forte em tuas mãos Seu coração Escolhe estar contigo Eu quero segurar bem forte em mim Eu quero segurar bem forte em mim Não quero conquistar a minha independência Mas quero ser como criança que tu alimentas Porque de tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença De tudo que eu quero, o que mais quero é Tua presença Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender No coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo a Deus Eu te amo 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 Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu te chamar eu sei que vem Se eu te chamar eu sei que vem Eu sei que vem Porque eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Eu te amo E eu te amo Entrego a minha vida hoje em teu altar A Bíblia Enfim Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de Tocar seu coração Eu correrei Com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu te amo Ah, eu não me canso de sentir Teu abraço Seu amor Sem fim Me leva onde eu nunca fui Revela os seus sonhos para mim Eu correrei Eu correrei Eu correrei Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração Eu correrei Eu correrei Com tudo em mim Desesperado eu estou Para dizer o quanto eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Estão nos meus olhos, em sua graça sublime Toda terra se rende, reinarás para sempre Assentado em seu trono, rodeado de glória Tua noiva te espera, todo o céu te adora Firmes são os meus olhos, em sua graça sublime Toda terra se rende, reinarás para sempre Assentado em seu trono, rodeado de glória Tua noiva te espera, todo o céu te adora Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Firme estão os meus olhos E sua graça sublime Toda a terra se rende Reinarás para sempre Assentado em seu trono Odeado de glória Tua noiva te espera Todo o céu te adora Te amo Tua noiva te espera 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 Tua noiva te espera